E para marcar as iniciativas a favor do público feminino, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê salários iguais para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Denise trabalha há 18 anos como técnica de enfermagem e conta que sempre recebeu o mesmo salário que os homens que exercem a mesma função. Nenhuma diferença, nenhuma, nem no trabalho, nem no salário, nós somos iguais, né Jorge? No hospital em que a Denise trabalha, na Ceilândia, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, 76% da força de trabalho é formada por mulheres. Aqui, quem faz a mesma função tem o mesmo salário. Isso aí é um exemplo que a gente vem tentando passar de geração para geração. O fundamento da coisa é educar para a gente discriminar menos, né? Segundo o IBGE, as mulheres recebem em média 20,5% menos que os homens no país. Os dados são de 2018 e consideram pessoas com idade entre 25 e 49 anos. A diferença entre os rendimentos médios mensais de homens e de mulheres é de quase 530 reais. Para impedir que mulheres que exerçam a mesma função recebam menos que homens, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres, às vezes, às vezes, é da mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. A proposta é que quem não cumprir a regra de salários iguais, em funções iguais, seja multado por isso. Vai ter multa pesada, além de tudo, vai ser obrigada a ter, informar, transparência nas faixas salariais, resguardar os dados pessoais e o Ministério do Trabalho vai ter um protocolo de fiscalização.